Deus está, aleluia, muito como o ar que respiro, o amor que se levanta, tão certo como... Deus está, aleluia, muito como o ar que se levanta, tão certo como eu. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor, que esta paz reine e habite em nosso coração, para todos sempre louvar a Deus, pela boa oportunidade que nós temos da parte de Deus, para estarmos aqui cultuando e adorando ao Senhor, na beleza de sua santidade, nesta festividade, neste congresso, pastor Fernando, a minha saudação, a saudação do campo canaã, e da nossa ovelha lá na cidade olímpica. Lhe peço perdão, eu lhe afirmei que nós estaríamos com o campo aqui, depois que eu lhe afirmei, o nosso, o meu vice, lá disse, não, nós temos uma programação, pastor. Eu disse, misericórdia, agora já dei a palavra. E aí eu vim, eu disse, mas nós vamos lá, nós vamos lá, tá bom? E numa próxima, cooperando com o trabalho do Senhor. Deus te abençoe nesta região. Meu indigno pastor, pastor Jair Flávio, Deus abençoe a sua vida, a satisfação, e o Senhor é o meu pastor. Quando me perguntam assim, quem é o teu pastor? Eu disse, pastor Jair, pode ligar para ele aí. Ele vai ter 20% para reclamar de mim, mas 80% ele tem para dizer de coisa boa. A missionária, a Julie, Deus lhe abençoe poderosamente. Todos os nossos obreiros da área 87, pastor Roberto, todos os demais, Deus os abençoe. A pedido do pastor, eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para esta igreja. Quem está no culto ainda, amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17, versículo 21, versículo 20, o versículo de número 21. Por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade, pois em verdade vos digo, ou lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se para lá, daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível, mas este tipo de demônio, só pode ser expulso por meio de jejum e oração. segundo a Coríntios 9, a Bíblia diz assim, cada um contribua, cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. preste atenção aqui em rápidos momentos, quero trazer uma conscientização a esta igreja, a este ponto, a mim e a você esta noite, que veio aqui o Senhor. Existem pelo menos duas coisas, que resolvem coisas da nossa vida, a primeira delas é a fé, a segunda é a disposição, diga comigo fé, não, diga mais forte, fé, disposição. Duas coisas podem mudar o rumo da história de qualquer servo de Deus, uma delas é a fé, a outra é a disposição, tem coisas que a disposição vai resolver, tem coisas que a fé vai resolver, tem coisas que a fé não poderá resolver, tem coisas que a disposição não poderá resolver, uma depende da outra. Jesus disse assim, ainda que a fé de vocês seja pequena, vocês poderão dizer, monte, passa daqui para lá, e ele passará. observe que a fé é o campo que Deus usa, quem está entendendo, diga amém, a fé é o campo que Deus usa para operar qualquer tipo de... A dúvida é o campo que o diabo usa para travar qualquer tipo de... A fé é o campo que o diabo usa para travar qualquer tipo de... Na sua vida. A fé, ela resolve a esterilidade de uma mulher. Ana, ela tinha fé. E pela fé, ela foi... buscar a solução para a fé. Ela conseguiu... posicionar reto também. Se você clamar, buscar... mas se nada acontecer, por que Deus está precisando de uma coisa? Deus não foi no mato para pegar a madeira. Deus não foi na floresta, planear, a madeira. Eu tenho... praticar... é culpa. Olha, tem coisa que vai acontecer ainda este ano na sua vida, pela... da sua... se não... se não tiver... esquece... que não... pode crer... que os montes irão se transpor, as... barreiras caírem, os leões irão... pescar... a fornalha... fria. além de cria, assim, não pode chegar ainda... mal sendo. Não é dejeitar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto